Mais de 700 vagas de empregos estão abertas em Maceió e na região metropolitana e também em outras cidades do interior, viu? Sobre esse assunto eu falo ao vivo com o repórter Leandro Santiago. Leandro, segunda-feira já começa com boa notícia, boas oportunidades, né não? Exatamente, né? Para quem está procurando emprego sempre tem oportunidade por aqui no Balanço. A gente sempre fala das vagas, vagas que vão aparecer aí na tela para você. Essas vagas são aqui para Maceió, tem de tudo um pouco, tem para todos os níveis, tem para todas as especialidades, tem para gerente, tem operador de call center. Essa de operador de call center é para meio período, inclusive a gente já falou sobre isso aqui no Balanço, é para uma instituição bancária. Tem vagas para PCD, muita gente procura, muito PCD procura vagas, tem essas vagas também. E lembrando também, né Douglas, a gente já falou isso dias atrás, estão procurando vagas, pessoal da construção civil ali na construção do Hospital Metropolitano do Agreste. Procura carpinteiro, procura pedreiro. Se você tem qualquer especialidade é só procurar o Cine Alinha Arapiraca ou então mandar o e-mail para o Cine, falando ali no e-mail, no assunto, qual é a vaga que você está procurando. Então, tem de tudo um pouquinho, vai anotando, tira a foto da tela do celular, caso você conheça alguém que esteja procurando emprego e tenha especialidade, que é importante, né? Afinal de contas, um vai ajudando o outro a conseguir esse tão sonhado emprego. Lembrando que o Cine sempre atende das oito da manhã às duas da tarde, os Cines espalhados por todo o estado. Se você não tem currículo, não tem problema, o pessoal do Cine ajuda você a elaborar um. E como a gente sempre fala, né Douglas? Estamos torcendo por você. Volto contigo.